Eita meu povo, e o Ítalo que iria sair hoje e desistiu e fez a noite do pijama com a turma toda, e olha só o babado viu gente, teve muita brincadeira, o Andin foi escolhido pra ir na rua maiar e tirou a roupa, e a Camininha ficou com ciúmes e mandou a réu pra ele hein, depois ficou com raiva e o Ítalo gravou um momento disso tudo, eita gente é babado viu, e a Daninha só tá perto do Andin, a Camininha percebeu e não saiu de perto dele também não viu, essa Daninha tá babado, será que ela quer o Andin de volta gente, se a Camininha der mole, ela fica viu, mas nessa noite do pijama foi tudo diferente, teve várias brincadeiras gente, vocês vão ver aí no vídeo, e ficou tudo, eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e deixe seu like que é muito importante, e comente bastante, e vamos conferir o vídeo. E minha gente, eu ia sair, ia pro rolê né, só que o rolê não entrava todo mundo, só entrava Camila com a mãe, que a mãe de Camila mora perto né, pra qualquer momento eu deixava minhas queridas com ela, aí se a mãe de Camila fosse com Camila, a minhas queridas não tinha com quem ficar, porque Charlene e as tias tão por lá resolvendo outras coisas que nós tínhamos muito pra resolver, e aí, Daninha também não entrava, as queridas não, é só eu, Renata, Renata tá irada, foi dormir, não quer saber de ninguém, não tá fingindo, não quer saber de ninguém, tá ali virada, cadê ela mesmo? Ela bota a cabeça dele de vez em quando, não quer comer, não quer nada, porque na cabeça dela ela vai pra PH hoje, aí não foi, tá irada, aí eu, ela, ele e ele, não, se você fosse, aí você e sua mãe ia, não tinha como você ir, porque se você fosse com sua mãe, eles não tinham que ficar, e se eles não tinham que ficar, não ia, era, eu tava querendo muito sair, eu queria muito me acabar dançando aqui, bebendo, não tô de promessa, eu devia virar vocês aqui, mas pra lembrar, tô de promessa, eita Brian, ó Meu Deus Só não tô com mais vontade de sair, porque eu não tô bebendo, mas eu tava com muita vontade de dançar, de brincar, de botar roupa, de dizer que tô Esse aqui, aquela energia de não querer ir, aí bastou uma cria dizer assim, porque nós nem faz uma noite de pijama, aí ele, faltando 20 minutos pra dar 10 horas da noite 5 minutos, cheguei no shopping Chegou em 5 minutos no shopping, entramos na loja do shopping, a loja fechou com o Nordento, escolhemos esses pijama Saímos do shopping, aí ele já vem com a ideia, vamos comer, e é que quer ser fitness, viu Vamos comer mac, vamos comer De 10 quilos já, meu amor Vai ganhar 8 hoje, comendo pão Vamos comer, não sei o que, vamos comer, não sei o que Aí quando eu vi, que nem todas as crianças iam entrar no canto, aí já dava uma morgada Aí É Eu vi que ele estava olhando pra mim com cara de pena Aí deu outra morgada Aí eu vi ele na onda das cria Aí eu já vi que ele não ia estar na vibe, ele ia estar na mesma vibe que eu queria estar lá Aí já morgou de novo Aí quando eu vi ele pegando a chave do carro pra querer ir pro shop, atrás de pijama Eu disse, desiste, vamos pro pijama então Aí estamos aqui com o look do pijama Quem tá aí em casa tá guardado, ó Gostou bem pouquinho, né? Quem deu a ideia de fazer o pijama? Você Eu? Lógico que foi eu, né, meu amor Aqui antes de começar a noite do pijama, eu peguei minha boa luz, né, pra vocês terem luz hoje Comprei umas boas comidas, mas eu não podia, né, já que me tiraram da festa, eu também tinha que brincar um pouquinho, né, minha gente? Tá a luz em mim Eu tinha que brincar um pouquinho, né? Na ordem que vocês quiserem Eu vou, vai Eu quero ser o primeiro também Não Quem será meu? Quem é melhor tirar 0,1? Vocês tem que decidir quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo Vai brigar, até por isso Casal que briga não dá sim, eu ainda não tá junto Tu sempre é a primeira, vai deixar ser o primeiro ou não Eu não vou ser o primeiro Alguém vem primeiro Vira uma rática, rapaz Peraí, me deixa abrir Vamos lá, papel dele Piscina na pular Não Escolha alguém para beber dois copos de água cheios Só assim a pessoa vai comer menos Escolha alguém para beber dois copos de água cheio Quem tá mais com fome aqui? Ninguém vai dizer, né? Oi, Carlos Vai ser bom porque eu não bebi um pingo de água hoje Vamos beber agora dois copos d'água Encha ali dois copos d'água pra lá E aí, vai ser o mesmo? Vou encher com todo gosto Vai ser o mesmo? Lógico Mulher, eu separo a parte do teu cabelo Para ficar assim com a pele chiquinha, perfeitinha O problema é só aqui, ó Vai comer menos, fia O problema é seu Você beba todinho O importante é isso Meu Deus Meu Deus Depois desse copo eu não como mais nada Tu sabe, não é? Eu cheguei Júnior Viu que eu vim lá Que menino é esse? Beba o rachinho, vai, meu amor Deixa lá de mim Vem, beba o seu rachinho de água E sai na cara desse jeito Foi Segunda pessoa a puxar, quem é? Meu Deus Diga alguma verdade na cara de alguém Alguma coisa que está engasgada Ei Vai ser rápido, Cat Que eu mesmo queria calar Eita, caralho Queria Com relógio Mais ou menos A terceira pessoa A terceira pessoa Eu Você mandou eu escolher Esse daqui Mas como Eu sou Você mandou eu escolher Você é teimosa Como Deus é maravilhoso Você mandou eu escolher Esse daqui Abra a caixinha Maracujá Já vai Mas como eu sou teimosa Eu abro Só um pulo Escolha uma música Para performar Fecha isso É comigo mesmo, amor Cadê meu celular? Cadê a caixinha? Já sei qual vez que ela vai voltar Qual? Na hora do amor Me incomoda Não é mulherzinha Essa daí não Mais não Mudar o texto Um desses três papel É para ir na piscina Eu sei que eu vou pagar a multa Mas um desses três papel É ir para a piscina Eu vou primeiro Sai, sai, sai Não, tem Último mês Vou pegar esse aqui de baixo Ai, são quatro Então tem chance de vocês Falou tudo bem? Euro Ele vai, não É só você Que medo Não, esse é fino Igual Meu Deus Vai até a orla E faça 20 flexões Eu sabia Eu vou pegar Eu vou pegar o freio do nome Lá na frente E eu vou filmar Aqui dá a sacada Boa sorte Ele vai só Tudo vai com ele, não? Não, posso não Pode ser inclinado, né? Do jeito que você quiser, meu querido Não, mas acompanhar nada Não, não Não Você nasceu só Você nasceu só Você quer tomar Meu Tá brincando Tá brincando É Meu pai Meu Deus Meu Deus Daqui dá para ver Minha gente lá Mas é Pode ser lá ou ali Ele repassava É chama de pijama na praia Minha gente Chegamos Aqui Cadê? Deixa eu ver Vai lá no meio Tem um negócio de piscando Ó Com a pontua piscando Igual a minha Meu Deus 20 flexões E ele foi Eita, foi tirando a roupa Eita, Camila Tá vendo? Já te vim pra outra Viu, meu amor? Virou mesmo, ó Tudo, ó Tá vendo? Tenta ajudar Mas ele também Desfiscutas Eita, eita Olha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, sete, dezoito, dezenove, vinte Vem, simbora Como é forte Olha Olha, Camila A cara da Camila, com ódio Tá vendo, Camila? Por que você quer só? Não tem como apoiar Tem mesmo Bota Bota a roupa, deixa eu estar só mostrando Foi mal? Foi não, foi péssimo Oxe, tu tá o que com ela? Tá com ela Oxe, tá irada Tão menino Tão menino Olha Nem tua mãe tem Que namora Ele chegou Temos três papéis Um, é pra pular na piscina Boa sorte Não vai, não vai, não vai Vai, Daniela Preciso de um banho, amiga Tá brincando, amiga Vai dar só você Não dá que eu vou abrir Cuidado, meu amigo Que tu pega Tinha três papéis Se você quiser pegar você É porque você precisou de um banho mesmo Deu a mão Que torta essa Vai até a piscina Deu mais dois Imagina a tua prova Como foi Todo mundo tem que cumprir Abre ali os dois, gente Pra vocês verem o que tinha nos dois E tu Mulher O último era Banhar, acabou Falou só tu cumprir Pode ser E o coque Pode amarrar o coque Mergulha Não, pode não O ideal era ser com essa roupa Igual tá É O desafio é com a roupa Não Mas é o desafio É o desafio da minha É assim É o desafio É o desafio É o combinado 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 é combinado A maioria Combinado é combinado, né Combinado é combinado, né Combinado é combinado, né Combinado é combinado, né Combinado Combinado é combinado Amigo dela Amigo 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 Vou apagar o nome dele, pô Coloca só o man Não Não É É É É Vai, vem aqui Vamos esperar Nós vamos ficar na varanda Não Não Eu te acho Pera aí Pera aí Vai Vai Fuxicar Pera aí Ficando assim Eita E já tá gente ali filmando a meme, filha Tá quentinha, mônia Aquela É na outra Na outra Não Cuida, Dani Vai perder, Daninha Não molhou, não Vem, 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 vim, vim Vem, vem, vim Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ela dá, se ela chega de linha. Mê, mê. Calma. Não, esperando. Não. Perdedora é perdedora. Esperamos levar, vai dar certo. Olha, ó. Perdedora, você sempre perderá isso. Vamos papardar a comida aqui agora. Olha, ó. Eu, eu fiquem juntos. Vamos dividir devagarzinho, viu, meu amor? Não é assim, não. Vamos dividir devagarzinho. Cada um com o seu bom lanche, porque isso aqui na minha terra é baixinho, viu, gente? Chama a fartura. Digo farta, desde o quê? Vou brincar agora de cobra cega. Na cidade de algum chama cabra cega, mas o que chama cobra? No zerinho ou um. Quem for saindo, vai se livrando de ser a cobra cega. O último que ficar é a cobra cega. Zerinho ou um. É um ou dois, viu, né? Um ou zero. Zerinho ou um. 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 Vamos fazer com medo, ó. Vamos fazer com medo, ó. Zerinho ou um. eu não quero ser a cobra-cega do primeiro vai ser o euro, vai ser o euro ele que inventou ele aqui pra brincar nessa brincadeira tô acreditando é o que? eu sou ímpar eu sou pá você vai já? vamos pegar o olho dele agora e vamos começar a brincadeira cobra-cega da mãozinha vem do morrinho quequita ele não pega a mãozinha quais são os compartimentos validos? não, tô aqui só por aqui cozinha pra cá beleza do morrinho quequita dá um pulinho dá uma girafinha vai agora eu é eu aqui, aqui sou eu tem ninguém aí é a mesa, é a mesa, é a mesa, é a mesa é a mesa Camilinha Camilinha é a Camila agora é burra ela já fez rir com a voz dela só podia fazer perguntar o seu nome você pergunta aí você fala o nome totalmente diferente ou uma voz é é apagar a luz vai, tem que girar e pular cobra-cega da onde vem? do morrinho quequita vai, Leandro sou eu eu vou cair que medo já é Tati, né? tem que baixar o olho, deixa eu baixar isso aqui não, essa pena, não pode ser assim não eu vou cair meu unicórnio oxe Camila, vai Camila Charles pegou ele ó, você tá bagunça? não vamos arrumar isso aqui ó se você deixou comida aí não foi não foi eu eu não então vamos limpar isso Jove eu Chaves bota lá no lixo Camila chave com essa voz dele bem diferente bota lá eu também vai agora é Andi agora é Andi tem isso aqui ó deixa eu jutar o lixo que a boré de orelha, bota lá ó será que ele tem uma hora ou de uma hora? não eu quero ir também é eu quero ir também muito legal é tão bonita com dois Esse negócio aí no suor. Camila, eu que vou botar a Andina. Não, deixa eu botar! Até nessa brincadeira, Alice. Ela quer... Não tem. Tá pro nariz. Abraça! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Xiii. Opa, respiração aqui, Juminense. Sou eu aqui, aqui sou eu. Mas eu sou um menininho. A minha... Camilinha. Ai, Camila, dá pra mim. Cadê ela? Se joga pra mim. Vai, de novela. Vai. Vem, 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 vem. Vai, Camila, vamos? Quero ter me pegadinho. Vamos ver a cega da onde vem. Do morrinho que ele sai. Dá uma eu, pescadinha. E vai. Quem é? Eu fui dar um som. Oxi, oxi. Meu Deus. Ai, eu escorreguei. Vem. Bota a frente da minha, vai. Vem, vem, tira devagar. Fazer uma tautura. É tão bonita. Vem, vai, Gabi. Não pode ficar dando truque. Deixa o meu nariz. Vai, tem que estar em cima do nariz. Coloca a cega da onde vem. O morrinho que ele sai. O pescadinho, vai. Mãe. Mãe. Não. Não. É eu. Não. Eu peguei. Peguei alguém. Pegou ninguém, mulher. Peguei quem é. Eu sei quem é. Tomina. Eu peguei o chão. Não, mas tem que esperar responder. Não, mas ela já sabe quem é. Só porque eu peguei o chão. Vai, Gabi. Vamos brincar agora de gato Mia. É assim. A gente gira. A pessoa pega gato Mia. Mia. Aí a pessoa fala quem tem. Tá, vai. Beleza? Vai. Vai logo. Vai, Camila. Vai. Não. É com o meu. É com o meu. É com o meu. É só a estrela, né? Vai. Dois, três. Gato Mia. Eu inventei agora. Gira, gira, gira. E a tua vez agora. E agora. Um, dois, três. E vai. Baixa mais a venda, Camila. É só quando ela pedir. Gato Mia. Mia. Onde? Não é assim não. Tem que pegar na pessoa. Ela só sabe que tem a gente aqui, né? Meu Deus, gente. Mia. 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 Gato Mia. 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 Meu Deus, minha casa. Gato Mia. Miau. 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 Gato Mia. Miau. Mãe. Mãe. Não é possível. Não é possível. Eles estão brincando só eles dois. Não é possível não, então. Deixa eu brincar só. Ave Maria, até aqui, velho. É, para a brincadeira. Liga a luz, ligada a luz. Mulherzinha. Eles estão brincando só em torno deles. Não tem que ver. Eu peguei a ver uma vez. Que horror. Cala a brincadeira. Ó, gente. Pra finalizar como é que as coisas ficam aqui, ó. Ventilador quebrado. Renata cagando ali, ó. Pedindo ajuda. Tá ajudando aí. Meu Deus do céu. Vem essa pauta. Vem eu por isso, mulher. Silencio. Caramba, vem sim. Vem essa pauta. É, gente. Pelo amor de Deus. Só o prejuízo, né, gente? Tem mais brincadeira ainda. Não, tem mais brincadeira mais, não. Ninguém vai ficar brincando com vocês dois brincando sozinhos. Pelo menos isso, né? Porque vocês brincam sozinhos, mas tá suando, mas não brincou e vocês ficou de namoradinho. Vamos lá para o quarto. Vamos lá para o quarto. E o resto, bora? Caminhando. Bora, meu lindo. Não, amanhã do pijama, não. É manhã do pijama, não. Tá gáscando de manhã. Não. Não. Só o que lembra do celular, vou pegar o celular. Tá, 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 tá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Não, a hora que dá para trás também. Eu levo lá, né, mãe? Vou levar lá para vocês. Ignore, meu Deus do céu. Não, tchau. Não, tchau, gente. Antes de comer pa cada mulher. Hoje de noite, boa noite. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. E esse foi mais um vídeo aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho para não perder nenhum vídeo.